Seu ponto de vista virou motivo de piada Enquanto todos nós se buscam algo melhor Será uma benção ou a eterna maldição? Enquanto todos nós se buscam algo melhor Será que eu fui amaldiçoado? Será que eu fui amaldiçoado? Faz os sapos mudantes de apagar Nos bairros ao sofá amanhã não vai mudar Enquanto todos nós se buscam algo melhor Enquanto todos nós se buscam algo melhor Diversão da revoltação da vida Será que eu fui amaldiçoado? Diversão da revoltação da vida Será que eu fui amaldiçoado? Faz os sapos mudantes de apagar Esbairros ao sofá amanhã não vai mudar Representa o ordem De manter o salador Representa o ordem De manter o meu mar Representa o ordem De ter medo de ficar e eu sou o mal Não está de socinhar Pelo tempo voar E tudo desapareceu Só o lucro se pisa na vida que não melhora Pelo tempo voar E tudo desapareceu Só o lucro se pisa na vida que não melhora Só o lucro se pisa na vida que não melhora Pelo tempo voar E tudo desapareceu Só o lucro se pisa na vida que não melhora Pelo tempo voar E tudo desapareceu Só o que se pisar A lágrima que não melhora A lágrima que não se muda E tudo até agora Vão as que se escuta Fim do O O O O Tampou com os Surgites Averses da Ciao Dickens of the Fire Esquad Tampou com os Surgites Averses da Radiation Fire Esquad Vem o mundo da nação 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 They want to fight the farkinha of the enemy A rapee- proxy As a gun you want There's some under�� celle Érica venta da onda da onda Por dar evolução Érica venta da onda Por dar evolução A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, vem, vem! Fale, vem, vem! Fale, vem! Sonho de instantes, fosse um pesadelo Falar nisso deste, é hora de acordar E você é o idiota que não vê seu país, rei do palo inferno E você é o idiota que não vê seu país, rei do palo inferno Pestando sua neutralidade, subestimando sua capacidade Uma bomba de apatia explode nas ruas da cidade E você é o idiota que não vê seu país, rei do palo inferno E você é o idiota que não vê seu país, rei do palo inferno Seu país, rei do palo inferno Seu país, rei do palo inferno Oh, oh 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 oh.. Outubro, sangue e novembro Para de setembro, tiros e outubro Sangue e novembro Cheiro de amigas só pode ser no ar Ataque se licita, o mundo em seu pátria Que a pessoa salta, não existe mais Triste a herança, o mundo em seu pátria O mundo inteiro esqueceu, seu país não é mais céu Para de setembro, tiros e outubro Sangue e novembro Para de setembro, tiros e outubro Sangue e novembro Uma bandeira proibida, cobre mais um caixão Uma bandeira proibida, cobre mais um caixão O mundo inteiro esqueceu, seu país não é mais céu Para de setembro, tiros e outubro Sangue e novembro Peste, do, tiros e outubro Sangue e novembro Sangue e novembro Cheiro, sangue e novembro Sangue e novembro Cheiro, 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 sangue e novembro No, eu não me 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Um mini patriota Mas agora eu cresci E eu deixo mais motivos de optar Para mostrar momentos antiquados Soldados mal treinados Daquilo é o Thiago Sete de setembro, data tão festiva Mais uma piada nessa tela tão querida Sete de setembro, data tão festiva Mais uma piada nessa tela tão querida Para mostrar momentos antiquados Soldados mal treinados Daquilo é o Thiago Sete de setembro, data tão festiva Mais uma piada nessa tela tão querida Sete de setembro, data tão festiva Celebrar a faixa dessa tela tão querida Sete de setembro, data tão festiva Mais uma piada nessa tela tão querida Sete de setembro, data tão festiva Mais uma piada nessa tela tão querida Terra tão querida Terra tão querida Terra tão querida Mais uma piada nessa tela tão querida Mais uma piada nessa tela tão querida Mais uma piada nessa tela tão querida Terra tão lestating elétrica Mais uma piada nessa tela tão quinta Atrela Métripa Caval..." Comune de Henrique EmFin Comune de Henrique Comune de Henrique Comune de Henrique Enfe Adams Viaja Comune de Guerra Taligence Luz Us 47 Então Is Kyiv Vamos lá, vamos lá! D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Tchau 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 Tchau